Sobre o macê, o macar e comida Foi vestida com a tristeza, da macística aciso E rolau cliente, o prisioneiro E o mal que ríghe, o que rúghe o seu colmão Seu mostro ainda não te via nem moriria, no meio termo de cortar o coração. Seu mostro ainda não te via nem morreria, no meio termo de cortar o coração. Seu mostro ainda não te via nem morreria, no meio termo de cortar o coração. Nunca mais visse da sorte, pensava sempre no bem. Seu mostro ainda não te via nem morreria, no meio termo de cortar o coração. Seu mostro ainda não te via nem morreria, no meio termo de cortar o coração. Seu mostro ainda não te via nem morreria, no meio termo de cortar o coração. Seu mostro ainda não te via nem morreria, no meio termo de cortar o coração. Seu mostro ainda não te via nem morreria. Legenda por Sônia Ruberti